Unidade Especial Polícia, Secção EOD, no Serviço Nacional de Inteligência, Rarão, Granada, Rua e Município Hermera. Unidade Especial Polícia, Liruça, Secção Explosivo, Ordinês Disposal e OUDI. Acompanhe o Serviço Nacional de Inteligência, SNI. Terça-feira, Ralo Destruição para Granada, Rua e Município Hermera. Acompanhe o Serviço Nacional de Inteligência, Rua e Município Hermera. Acompanhe o Serviço Nacional de Inteligência, Rua e Município Hermera.